E aí galera, beleza? Eu vou ligar para mais um vídeo do meu canal Se você ver mais vídeos aqui De Minecraft E se você ver como é esse diferente Que tá aqui no servidor Deixa eu ver se esse servidor aqui De regular vai finalmente Eu acho que vai, né? Não sei se vai agora Se for desconectado Conectado do servidor Então, é Se esse servidor não tá indo um bom tempo E já pra mim Então vai Vamos pegar uma partida aqui de Skywars Beleza Não sei se vai demorar Não sei, entrou já Vai demorar um pouco Pra mim de regular o meu E se vai demorar um pouquinho Quanto é aqui, galera? E aí galera, voltei E estão aqui no servidor aqui de Skywars Lógico, né? Eu vou aqui solo Solo, cara Eu sou muito um disparaço Então não me jogue Então vamos lá Eu vou perceber Eu sou muito um disparaço Eu vou perceber Não, eu vou pegar isso Ah, eu tenho que ver Eu vou pegar isso Eu vou pegar isso Eu vou pegar isso Eu vou pagar isso Eu vou pegar aquilo Mano, já fiz um que eu ganhei, ah, tá bom Não, na verdade, vamos lá, pegar aqui, pegar aqui esse bloquinho, sei que é mais um portão cheio Amor É, ela não foi ali na minha ida, então eu não sei nem onde está ela, mas exato Ai, que cara lá, que ódio dele E pior que era ele mesmo Mas não era não, velho, era outro Eu adito, mano Vamos jogar outro, velho Deixa eu botar um kit aqui, né Pronto Vamos entender o que funciona aí, gente É o que você quer Eu quero ir no peitoral mesmo Então, é, é que funciona E depois você fica jogando Boa noite Eu vou me sair, tomando dano, o que? Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Eu vou me sair com um bloco aqui tá bom só para começar e umas bolinhas de neve eu quero uma espada, eu quero uma machada, mais uma coisa que eu gosto mais de usar arco do que eu gosto de espada eu tenho um negócio aqui, eu tenho uma bota, eu acho que eu tiro, não sei o que, não sei qual é eu preciso ver que eu já me peguei beleza, acho que é um pouco caraca, mano, time, 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 time como eles deixaram assim? Nossa, mulher do meu time Pela da mãe, cara Deixa eu matar Deixa eu ver Daqui até aqui Ah, eu até conseguia, né Já daqui até aqui, não Não conseguia Pela da mãe, cara Pela da mãe, cara Pela da mãe, cara Pela da mãe Pela da mãe Eu vou fazer um novo. Eu vou fazer um novo. tá eu quero dar like aqui no chat eu quero ir no chat existe aqui aqui, gente, eu tô todo lindo aqui ó, primeiro tem uma espada de armadilha uma espada de pedra caraca o moço já viu assim uma ansiedade numa sala o cara vai ver ansiedade isso é um robô desculpa aí cara se você estiver assistindo aí vou lançar esse jogo 4 da tarde isso aí isso aí daqui a pouco deixa eu ser isso vou fazer um pouquinho sério não sei quantos minutos já tem vídeo 9 minutos aqui são mais alguns minutinhos e agora vem a sorte se algum item pra mim eu vou mas não vou pegar nenhum item e voltando ao assunto que eu to bem quieto assim é porque eu não 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 esse vídeo vai ser mais ou menos uma deixa eu ver uma hora deixa eu ver 16h30 vamos lançar daqui a duas horas vou lançar daqui a duas horas se você estiver vendo esse vídeo quando lançou então é se você estiver vendo esse vídeo quando lançou aí é boa sorte se você estiver mesmo jogando na parte daqui eu cara se você jogar na parte daqui se você quiser se você quiser me siga no twitter instagram é no meu twitter é o William alguma coisa aí que você vai fazer o William e o canal vai ser o William Games o gmail uma coisa assim esquece tudo e não então o o o não deixou nada, cara cai cai valeu player olha aqui é uma folha boa vocês não tem ninguém vocês caem aqui eu já estou na mãe eu já estou querendo meter bala vocês caem aqui eu já estou querendo com tudo aqui o que é que isso aqui aqui não pronto pronto tome aqui para ter gente não se vier alguém vindo aqui que eu mato com um stick mas eu mato com um stick ou até com um arco não 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 Se tem um recado de parkour, eu acho que é um machado aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu vou te protetir. Que coisa, olha. Galera, eu não vou te protetir, né? Como é que eu não tenho que dar arco. Arco é bom. Fica furo, só velho. Fica furo. Vou formar o arquinho. Fim de flecha. Deixa eu ver se dá o arco. Tá, eu tô furo. Beleza. Furo, já. Quem que eu inventar o furo aqui? Que carinho, mas tá. Não, não. Não tô abrindo meu inventário. Ai, galera. Eu fiz uma pequena bobagem. E qual foi a minha pequena bobagem? E qual foi a minha pequena bobagem? Seguindo. Eu não já achei lindo. Agora vai ser lindo. Eu tive, tipo, de atualizar. Na minha mãe, o Cret. Hoje eu fiz uma live. Eu consegui. Aperte de gravar aí. Aperte de celular. Pra fazer live. E eu ia fazer uma live. Eu vou fazer uma live, né? Vou fazer um vídeo aí de Sky Wars. Então, é isso. Eu nunca tô fazendo um vídeo aí de Sky Wars pra vocês. Cadê? Eu quero flash. Flash agora. Só flash. Em Brasília. Bastanha. Mas que... Me emociona. Eu não fui. Eu não fui. O que é que eu tenho? Não tenho 4 minutos Eu tenho 4 minutos Eu tenho 4 minutos Eu tenho 4 minutos É, eu moro muito nele Eu quero ficar... Não quero morrer que eu tenha Eu não quero morrer que eu tenha Uma vez Não tenho na honra aqui, não? Ah, eu esqueci de fazer um vídeo de Pokémon também Agora são 3 vídeos por dia Não é maior Tem vídeo por dia não 3 vídeos por dia Tem um vídeo de Pokémon maior Ai não, não, não Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, 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 sai No, não, não Eu perdi você Eu tô com essa ruptura Tinha dele pra correr E pra cá, e pra cá E pra cá Nossa, eu meio perdi Esse lado, ali Melhor partiu, eu fiquei em 3º Mano, eu tava aqui, ó Tô nem aqui, ó Isso aqui É Você vai onde? Deixa eu ver aqui Então galera, é isso Obrigado por falar, até o próximo vídeo Ui, ainda não Ah, então galera Deixa aí nos comentários O que vocês querem Um vídeo, qualquer vídeo Se vocês quiserem É, né Então, se vocês querem um vídeo de Pokémon Ou até mesmo Qualquer vídeo É só deixar aí É Se vocês querem um vídeo assim Bem legalzinho, é só deixar aí Nos comentários, mas assim Eu vou Se você quiser um vídeo de Pokémon FireRed Ou Pokémon Pokémon Rubio, gente, cara Nesse vídeo eu tô na Elite 4, então É, se vocês querem um vídeo aí Tentando esse Elite 4 Eu deixo aí nos comentários Hashtag FireRed Ou Pokémon Esmeraldi É, não é o É o Rubio É o Rubio É o Rubio É o hashtag Pokémon Rubio Ou o hashtag Pokémon FireRed É só deixar aí Então E Fui E E É o Rubio